Aí rapaziada, na moral, outro dia eu fiz um vídeo aí da rapaziada dos surtadões e qualquer foto que tira, qualquer selfie, tá assim, tá ligado? Porra, tá numa festa de família, todo mundo abraçado, piroca, tá assim, tá ligado? Porra, tá na igreja, de terno, tira foto, o cara tá assim, meu irmão. Outro dia um cara lá, eu falei, tava lá na academia, falei, bicho, vira pra cá falar contigo, meu irmão, o cara já virou assim, achando que era pra tirar foto, você ia avisar pra ele amarrar o tênis, tava desamarrado, só tem maluco, e também tem os malucos do osse, meu irmão, rapaziada do osse, é foda. Osse, pra quem não sabe, é um termo japonês, usado pra pedir desculpa, dizer obrigado, pra algumas coisas, mas aqui no Brasil, meu irmão, serve pra tudo, enquanto o cara na rua, bom dia, o cara, osse. A mãe em casa, meu filho, quer almoçar agora? Ele, osse, mãe, meu irmão, a parada tá tão louca, tão louca, porra, que um loucão aí, mandei um e-mail pra ele de trabalho, meu irmão, o cara me respondeu no e-mail, osse, falei, caralho, meu irmão, esse nego tá maluco, meu irmão, bicho, um camarada meu, porra, surtadão, marquei uma parada com as gatas no legário, cheguei primeiro com as mulheres, bicho, daqui a pouco me chega o cara, meu irmão, com a calça apertadinha, já deu mole, porque meu irmão, sabe que a regra, barzinho na noite, é bermuda, camiseta, ou uma blusa de malha, o cara me chega com a calça apertadinha, parecia o Gustavo Lima, porra, e outra coisa, meu irmão, bicho, se tu veste G, não compra a blusa M, fica apertadinho, tá ligado, parecendo um cigarro, pelo amor de Deus, mas enfim, irmão, eu, duas mulheres na mesa, o cara, em vez de chegar, apertar a mão das mulheres, dar beijinho no rosto, mano, o cara mandou um osso, meu irmão, a mulher chegou pro lado da cadeira, papo reto com o pai, eu não sei como é que o pessoal do restaurante não chamou o controle de animais, meu irmão, que porra, achando que tinha uma cobra lá dentro, ele mandou um osso, parecendo que tinha uma cobra lá dentro, porra, tive que chamar ele, irmão, fica na moral, surtadão, se controla, então, rapaziada, o osso, pelo amor de Deus, só que a rapaziada dá luta, e não é toda hora, não é, tá ligado, pelo amor de Deus, valeu, osso.